21 de janeiro de 2020, terça-feira, terças de saúde. Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E hoje, terça-feira, como você já sabe, vamos falar do cuidado com o seu próprio corpo, da sua cabeça, da sua saúde tão importante, tão preciosa, né? A nossa saúde, o nosso bem-estar. Infelizmente, não é o que a gente percebe por aí. Olha, eu vejo muitas pessoas, cada vez mais, é gozado isso, né? Porque a ciência vai avançando, a medicina vai avançando, as coisas vão melhorando, mas as pessoas continuam doentes, as pessoas continuam passando por problemas. Hoje eu quero que você entenda o seguinte, olha só, preste bastante atenção. Uma pessoa triste, uma pessoa tensa, uma pessoa preocupada, uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa. Essas pessoas todas, se encontram em algum dessa categoria, essas pessoas todas estão em alerta vermelho. Elas estão propensas a doenças. Sabe por quê? Porque quando você está nesse estado de preocupação, ansiedade, os nervos do seu corpo, as suas células, elas fazem assim, elas se contraem. Não preciso perder muito tempo explicando isso, é só quando você, por exemplo, leva um susto, alguém fala, pá, você fica contraído, né? Porque você levou aquele susto. Então, quando você está estressado, ansioso, tenso, o corpo inteiro, as células do seu corpo, elas ficam assim, contraídas. Consequentemente, a produção química do seu corpo, seus hormônios, eles vão se modificar. Você vai ter um aumento da cortisona, que vai te deixar mais irritado, com mais raiva. A sua respiração vai ficar mais curta, tá entendendo? Você vai respirar mais rápido. Então, a doença, veja só, o que é a doença? Numa interpretação nossa aqui. É quando o seu corpo, ele está atravessando estados de emoções e de situações que você vem passando, seu corpo não está confortável, ele não está bem, ele não está à vontade. E aí você fica doente, porque essas situações, primeiramente emocionais, geram respostas biológicas, seguram o seu corpo, tensionam o seu corpo e fazem você ficar doente. E eu acho impressionante que em pleno século XXI, com todo o conhecimento, com todas as informações, ainda existem pessoas que ignoram isso, essa conexão mente-corpo. Tem um colega, há um tempo atrás, ele passou por esse problema. Ele abriu uma empresa de assistência técnica, de computador, laptop, essas coisas assim. E a promessa do negócio dele é que ele tivesse, assim, conserto rápido. Então, você coloca lá o seu laptop, seu computador e vai ser rápido. É 24 horas, 48 horas, tal, etc. Aliás, uma nota de rodapé. Hoje em dia, claro, não vou dizer que é apenas isso, mas muito do que se diz assistência técnica consiste na troca de peça. Quem me falou foi ele mesmo. Ele disse assim, Cris, a gente não conserta, mas chegou lá um computador quebrado, eu não vou consertar aquela peça. Eu vou pedir uma peça, o fornecedor me entrega, eu troco, está aqui o computador consertado. Então, esse era basicamente o trabalho dele. Só que, com a abertura dessa loja que ele teve, de assistência técnica, para computadores, tal, o fornecedor da peça, das peças dos equipamentos, estava demorando muito para entregar, para enviar. Então, ele prometia para o cliente uma data, um prazo rápido, que ele ia consertar logo aquilo. Fazia o pedido para o fornecedor, o fornecedor não enviava a peça. Então, aí o cliente ficava pressionando, pô, você falou que ia entregar o laptop, o computador, sei lá, hoje, né? Mas o fornecedor ainda nem tinha mandado a peça, não tinha nem despachado ainda. Então, o cliente pressionava ele, e ele muito técnico, muito sistemático, ele pressionava ele mesmo. Aí ele ligava para o fornecedor, o fornecedor ainda estava mandando, ou faltou a peça, e ele ficava com aquilo na cabeça, pressionando ele mesmo, recebendo pressão do cliente, tentando pressionar o fornecedor que não enviava, e a pressão da espera desenvolveu uma gastrite. Foi tentando levar, foi levando, levando, essa gastrite virou uma úlcera. Resumo da história, ele teve que acabar, ficou doente, teve que acabar fechando a assistência técnica dele. Ele, como diz aqui na minha terra, não aguentou o baque, né? Então, ele, por causa exatamente, e até conversei com ele na época, porque você é muito sistemático, muito tenso com essas coisas, rapaz, tem que relaxar mais. É o que eu digo para você hoje. De repente, você fala assim, Ah, eu estou muito estressado, Cris Armeida. Pois é, cuidado, quando você percebe que você está estressado, você está ficando doente, você está adoecendo. É interessante, né? A pessoa tem, às vezes, raiva. Ah, tem raiva do meu vizinho, raiva do fulano. Ah, tem um ódio daquele... De repente, você está numa empresa, tem um outro funcionário que fez alguma coisa, tem um ódio daquela pessoa. Só que esse ódio, essa raiva, está gerando hormônios, e está gerando tensões, e está gerando situações biológicas, onde o maior prejudicado é você. A raiva, por exemplo, promove a geração de muita cortisona no seu corpo e tal. Então, isso acaba adoecendo você mesmo. É gozado, né? É a lei do karma, será isso? Dar e receber? Você tem raiva da pessoa, mas você acaba adoecendo por causa disso. Está entendendo? Então, pessoal, a gente tem que relevar um pouco. A gente fala que o perdão é o remédio da alma, perdoar, relevar. Você sabe que, por exemplo, o que é o alívio? Quando você fala assim, ah, né, ufa. Cada vez que você fala um ufa, um... Ah, ainda bem, acabou. Isso é uma gotinha, um comprimidinho da saúde que você está tomando. Cada vez que você deixa o corpo mais solto, você relaxa, os fluidos do seu corpo começam a fluir melhor. O sangue, o sistema linfático responsável pela desintoxicação do seu corpo, tudo isso vai fluindo melhor. Por isso que você vai ouvir por aí que a pessoa, por exemplo, está doente, começa a assistir filme de comédia, começa a dar risada, ela obtém a cura. Mas por que será, né? Porque quando você está rindo, você está vendo uma comédia, você... Ah, tá bom. Você está soltando tudo aquilo que estava contraído em você. Os seus fluidos começam a se desprender. A coisa começa a fluir. Você obtém a saúde de novo, tá? Então, se colocar nesse estado é importante. Não precisa ficar só vivendo, assistindo comédia. A prática, como a gente sempre fala aqui da meditação, onde você pega o seu cérebro, deixa ele ali num cantinho e começa a ficar mais aliviado. Lá na Unidarma, nós temos... Estou colocando pouco a pouco. Eu vou colocar mais, mas já tem algumas lá. As meditações ativas do Oxo. Tem lá, por exemplo, a meditação dinâmica, que é quando você... Você aperta lá o play. Tem lá a explicação como é que você faz tudo certinho. Aqui eu estou só resumindo. Você liga lá, começa a soltar o corpo e dança, e solta, e solta, e solta o corpo e dança. Se você te sentir vontade, dá um grito. Ah, né? Parece que fica meio louco. Mas você está soltando todas aquelas tensões, aí toca um gongo, toca um sino, aí você para tudo. Para, para. Fica parado. Imóvel, como uma estátua. Fica quietinho. O que você fez? Você está promovendo esse movimento. Está muito contraído, muito tenso, aí você exorciza todas as suas tensões, todas as suas raivas, e entra nesse estado de relaxamento. Se você for assinante Unidarma, é só procurar lá a meditação ativa de Oxo. Você vai encontrar lá as explicações como praticar, os áudios para praticar, etc. Aliás, por falar em Unidarma, pessoal, deixa eu aproveitar e deixar um recado importante, porque hoje, aqui na gravação, é dia 21, terça-feira. Nessa quinta, depois de amanhã, né? Dia 23, nós vamos ter uma aula especial para você, assinante Unidarma, Interpretação dos Sonhos. Você sonha muito? Não tem sonhado tanto? Com o que é que você sonha? Você tem pesadelo? Como é que é? Gente, esses dias eu estava sonhando, fiquei até acordei mal, porque eu tive um sonho assim. Eu tenho o meu gato, o Demóstines, inclusive, ele está deitado aqui no meu pé. Entendeu? Vou pegar ele para vocês verem daqui a pouquinho. Ele estava... Ele estava... Eu estava no sonho, né? Aí, eu estava assim, como se fosse numa pia de cozinha, com uma faca, do mesmo jeito que eu pico uma cenoura, eu estava picando o meu próprio gato. Falei, meu Deus, acordei assim, desesperado, né? Mas, no sonho, eu estava picando o gato, aí, eu olhei assim, me dei conta que era o Demóstines. Eu falei, meu Deus, Demóstines, eu gosto tanto de você, meu Deus. Aí, comecei a chorar e acordei naquele... Aquele desespero... Picando. Aí, nesse curso, Interpretação dos Sonhos, a gente vai entender isso, né? O que é sonhar com uma coisa assim? Picar o meu gato, por exemplo. Vou pegar para vocês... Vocês aqui, gente, ó. Aqui é o meu gatinho, meu Demóstines. Sonhei, estava picando... Ele não fica parado, gente, de jeito nenhum. Olha só, né? Sonhei que estava picando o meu gato. Agora, o que é sonhar um negócio desse? Que loucura que é essa? Então, nessa aula, nessa apresentação, Interpretação dos Sonhos, você vai começar a entender melhor tudo isso, né? Quando você sonha com uma coisa, com outra. Tem gente que sonha que está voando, gente que sonha com um animal, gente que sonha com um membro da família, gente que sonha com alguém que morreu. O que significa todas essas coisas? Então, vai ser, nesse dia 23, agora, quinta-feira, exclusivo para você, assinante Unidarma. Tá bom? Se você ainda não é assinante, já sabe. Unidarma.com Unidarma.com É só você acessar e vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, a todas as palestras, todos os vídeos, e vai participar ao vivo dessa apresentação, quinta-feira, dia 23, às 20 horas, horário de Brasília. Tá bom? E para finalizar, um recadinho que eu deixei ontem, mas talvez você não assistiu o vídeo de ontem, nós estamos lançando, agora, não pela Unidarma, mas pela nossa loja virtual, três apresentações, serão três vídeos, chamados Mentalidade Milionária. Para você ter acesso a esse material, você vai acessar lojadamente.com lojadamente.com Você acessa o site e vai ter uma tarja vermelha em cima para você participar desse treinamento online. Então, o primeiro vídeo vai ser lançado dia 24, agora. O segundo vídeo vai ser lançado dia 31. E o terceiro vídeo, dia 7 de fevereiro. Gente, isso não é aqueles lançamentos, tá bom? É comum na internet. Não estou criticando nem condenando, estou dizendo que não é. Porque, às vezes, você cadastra lá, é vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, aí depois, agora compra esse produto aqui, 5, 10 mil reais, não vai ser isso. É porque a gente quer movimentar um pouco mais a nossa loja virtual. E uma forma de fazer isso é levar público para lá. É mostrar que a gente tem um trabalho, mostrar os nossos produtos, sim, você conhecer as reprogramações mentais, sim. E para conduzir as pessoas, os clientes, para a loja, nós estamos lançando esse lançamento. Apenas isso. E vai ser um treinamento muito bacana. Mentalidade milionária. Como é que eu faço para fazer com a minha cabeça, minha mente, meus pensamentos, me conduzam para a verdadeira riqueza, para a prosperidade de fato, tá bom? Como é que você faz? É só acessar lojadamente.com, preenche lá, clica lá no formulário, que vai estar na barra vermelha, em cima do site, e a partir do dia 24, você recomeça a receber esse treinamento direto aí na sua caixa de e-mail. Tá certo, pessoal? Não mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, e que sua vida seja saudável, menos estressado, menos tenso. Quero ver você, ó, ufa, relaxado. E que sua vida seja, não menos do que espetacular. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Oferecimento. Loja da Mente. Áudios que transformam sua vida. Emagrecimento. Conquistas financeiras. Superação de limites. Amplie sua inteligência, poder pessoal e muito mais. Acesse agora mesmo. lojadamente.com